Olá, gênios e gênias, tudo bem com vocês? E o Willian Levy foi demitido da Televisa. O Willian Levy não é mais ator da Televisa. A informação foi confirmada recentemente por Flor Rubio, uma colunista do diário Basta do México, um dos mais importantes periódicos do México, ainda, segundo essa mesma jornalista, o presidente executivo da Televisa, Emílio Jean, organizou uma reunião com toda a equipe da Televisa recentemente. Isso incluiu diversos setores da empresa, como televisão, rádio, internet e impressos. A ideia do presidente é mudar totalmente a visão da empresa e sua estrutura, já que a receita vem caindo ano após ano. Nesta reunião também foi anunciado um novo diretor de conteúdos da emissora, que na prática é a pessoa que decide o que será produzido ou não pelos canais do grupo. Outro setor da rede mexicana que foi incorporado foi o setor internacional, já que agora a Televisa é proprietária de 49% da Univision, um canal de TV estadunidense. Com todas essas mudanças, agora alguns atores perderam seu contrato de exclusividade com a rede, como Willian Levy e Eduardo Iannes. Antes, esses atores não poderiam participar de nenhuma outra obra em outro canal de TV, pois eram exclusivos da Televisa. Agora, com a queda desse contrato na prática, Levy e Iannes já não fazem mais parte do casting da emissora, mas isso não significa que não poderão participar de uma futura novela da Televisa, já que pode ser feito um contrato apenas para a obra avulsa, e não um contrato mais longo por anos. Se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque gostou do conteúdo do nosso canal, e isso me deixa muito feliz. Eu te convido a assistir mais vídeos e a se inscrever no nosso canal. Veja como é fácil, basta você clicar nessa bolinha aqui, eu vou adorar ter você aqui comigo. Me siga também nas redes sociais que está aparecendo aqui na tela. Um super beijo e até a próxima!